Pronto para elevar o seu conforto nas noites de acampamento? Apresentamos o Saco de Dormir Camping Térmico Trilha Ultralight da Gepardo. Com apenas 700 gramas, este Saco de Dormir é a escolha perfeita para os aventureiros que buscam leveza sem comprometer o calor e o conforto. Feito com material de poliéster de alta qualidade, ele proporciona noites aconchegantes, seja nas montanhas ou sob as estrelas. Compacto e eficiente é o parceiro ideal para suas expedições. Deslize para aconchegar-se e sentir o abraço térmico em todas as suas aventuras ao ar livre. Prepare-se para noites de sono inigualáveis. Marque seu parceiro de acampamento e garanta o seu. Esse foi mais um vídeo de recomendações de produtos mais do que especiais que a Recomendo Demais trouxe para você em parceria com a CO2 Brasil, que fabrica as melhores PCPs do Brasil, e dos chumbos Estrela de Prata, que fabricam chumbos especiais para abate e controle. Todos os links para compras estão na descrição ou em nossa bio. Muito obrigado e até o próximo vídeo!